O Conecte Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conecte Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectesul.com.br. Boa noite, está começando agora o Expresso de Notícias com as principais notícias da região centro-sul do estado aqui na Lagoa TV. Dois homens foram presos suspeitos da prática de um homicídio ocorrido no último dia 31 de maio na rua Jango Castro, em Camacuã. Ambos estão cumprindo mandados de prisão preventiva no regime aberto. Um homem de 35 anos foi vítima de homicídio no interior da boate Cabana, localizada na estrada do Brasino, na zona rural de Serro Grande do Sul. A vítima foi atingida por disparos de arma de fogo na cabeça. Conforme registro da Delegacia de Polícia de Camacuã, o homem atingido foi identificado como Leandro Nogueira dos Passos. Segundo informações, dois homens entraram no local e um deles efetuou os disparos. Após o crime, a dupla fugiu em uma motocicleta. Até o momento, ninguém foi preso. A campanha de vacinação contra a gripe será encerrada nesta sexta-feira, 15 de junho, em todo o país. Dados do Ministério da Saúde mostram que 13 milhões de pessoas que fazem parte do público-alvo ainda precisam ser imunizadas. Devem receber a dose crianças de seis meses a menores de cinco anos, idosos a partir de 60 anos, trabalhadores da saúde, professores da rede pública e privada, povos indígenas, gestantes, poérperas, mulheres até 45 dias após o parto, pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional. E a Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta de chuvas intensas com riscos de temporais, ventos de até 80 km por hora, alagamentos e granizo. Tudo isso para essa noite. Essas e outras notícias você confere em nosso site em www.lagoatv.com. Receba também as nossas notícias no seu WhatsApp. Envie agora o seu nome completo, idade e bairro para o telefone 999303734. Tenham todos uma ótima noite e um bom início de semana.